Agora a participação da jornalista da revista Veja, Clarissa Oliveira. Boa noite. A sua pergunta vai para quem e quem comenta? Olá, boa noite a todos. Minha pergunta vai para Padre Kelman com o comentário de Filipe Dávila. Candidato, o senhor só está sentado nessa cadeira hoje porque o nome escolhido originalmente pelo seu partido, Roberto Jefferson, foi impedido de disputar, enquadrado na lei da ficha limpa. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha dessa lei? O que o senhor pensa dessa decisão da justiça? E, se eleito, o que o senhor faria para impedir que políticos corruptos saiam impunes e, eventualmente, venham a disputar eleições? Por favor, candidato. A senhora está afirmando que o Roberto Jefferson foi enquadrado na lei da ficha limpa e que isso o impede. Essa lei deveria valer para todos os candidatos, então? Por que o candidato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está como candidato a presidente da República? A lei só vale para um e outros não? Ele deveria também estar sendo impedido de ser candidato a presidente da República. Então, nós precisamos parar de demagogia, de falácias, nós precisamos parar de mentira, são muitas fake news que são inventadas aqui. Vocês, nós precisamos falar a verdade. O povo, você cidadão de casa, precisa ouvir da boca do candidato verdades e não mentiras, como nós ouvimos todos os dias aqui. Tem candidatos aqui que simplesmente se vestem com uma roupagem, que ele não é aquilo, para mentir, para te enganar. Então, você precisa olhar para os candidatos, olhar para essa eleição com uma consciência, uma consciência muito apurada, apurada, para ver a vida pregressa de cada um. Nós temos todos esses candidatos aqui, todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. Eu estou só observando a fala de cada um. Cinco contra um, mas agora são cinco contra dois, porque nós somos candidatos de direita. O PTB é o único partido cristão e conservador de direita do Brasil. Infelizmente, o nosso presidente foi para o PR, o PR não é de direita, é um partido de esquerda. Por favor, o tempo, comentário, o candidato, David. Que privilégio poder responder essa pergunta. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Partido Novo, o único partido ficha limpa mesmo. 44 mandatários, nenhum escândalo de corrupção. O partido que faz a diferença na vida das pessoas. Mais do que um partido comandatário sem escândalo de corrupção. Um partido que os seus filiados precisam ser ficha limpa. Nenhum outro partido tem os. Eu, com orgulho, defendo todos os nomes do Partido Novo. Por isso, eu peço a você, vote nos candidatos do Partido Novo nessa eleição, para o Congresso, para o Governo, para o Senado e para a Presidência da República. É o único jeito de termos ficha limpa na política brasileira. A réplica do padre Kelmon. São falácias, falácias e falácias. Nós já sabemos, já estamos acostumados com esse tipo de discurso político. Mas eu quero convidar você para olhar. Olhar para os candidatos que defendem realmente. Defende a vida. Defende Deus, pátria, família, vida e liberdade. Você tem oportunidade, você que está me vendo em casa, você tem oportunidade de escolher candidatos que, de fato, defendem interesses sem mascaramentos, sem subterfúgios, sem querer enganar você. Eu sou o candidato do 14. Votem no 14 para a Presidente da República. Votem no 14 para deputado federal. O único partido, se ele se orgulha de ser o partido de ficha limpa, nós nos orgulhamos de sermos um partido de direita que defende Deus, pátria, família, vida e liberdade. Obrigado. Obrigado.